As escalações para a partida entre Vitória e Goiás, jogo válido pela nona rodada da Série B, qual deverá ser a provável escalação do clube Esmeraldino? Falando a respeito do jogo de logo mais entre Vitória e Goiás, duelo muito complicado, válido pela nona rodada da Série B, o Goiás vai até Salvador para enfrentar a equipe baiana. O clube Esmeraldino, por sua vez, vive um momento muito favorável nessa Série B, venceu seu último jogo contra o Vasco e atualmente se encontra na terceira colocação da Série B. O Verdão fez um início muito promissor, tem tudo realmente para garantir seu favoritismo nesse jogo contra o Vitória. Chegamos a 15 pontos conquistados em apenas 8 jogos, sendo 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Esmeraldino que busca ainda sua primeira vitória como visitante nessa Série B, até o momento o Goiás entrou em campo na primeira rodada contra o Sampaio Correia, acabou ficando no empate por 0x0. A segunda oportunidade foi já contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, acabou também empatando por 1x1, a terceira contra o Brasil de Pelotas, infelizmente aquela derrota única na Série B até aqui, por 2x1. E por último, na penúltima rodada contra o Vila Nova, lá no Oba, empate por 0x0. São resultados até aceitáveis, mas precisamos logo buscar essa primeira vitória na competição jogando longe de Goiânia. E tem uma notícia muito boa para o técnico pintado que possivelmente pela quarta vez seguida, algo bem raro no futebol brasileiro, o Goiás poderá repetir a mesma escalação dos últimos jogos que vem atuando de titulares na Série B. Sendo formado aí basicamente com o Tadeu no gol, o lateral direito o Apodi, os zagueiros o David Duarte e o Reinaldo, lateral esquerdo o Hugo, o Caio Vinícius e o Breno no meio de campo, um pouco mais avançados ali o Elvis, camisa 10 e o Luan Dias um pouco mais pelo lado direito. O Aleph Manga mais pelos lados do campo e o Bruno Mezenga finalizando a equipe titular centralizado lá no ataque. O Everton Brito a princípio deverá ser um dos destaques mais pesados do Goiás para esse jogo, já que ele que foi o autor do gol contra o Vasco, ele não ficará à disposição do técnico pintado, já que está sentindo um desconforto. Além dele, o Dieguinho também não irá para a partida e também o Vinícius Lopes. Do mais, o Goiás está completo aí, ao menos os titulares que vêm jogando estarão todos 100%, isso é muito bom. Entretanto, temos alguns jogadores pendurados, como o Hugo, também o próprio Elvis, então os jogadores precisam entrar em campos ligados para não tomar esse terceiro cartão amarelo, que ficaria fora do próximo duelo do Goiás, que é muito importante contra o Náutico, líder da competição aqui em Goiânia. Um jogo fundamental para as pretensões do Esmeraldino nessa Série B. Quero que você deixe aqui embaixo também o que você acha dessa escalação do Goiás, se você mudaria alguma coisa, promoveria a entrada de algum outro jogador, quem sabe o Dada Belmonte ou algo do tipo, poderia ajudar dentro dessa escalação do Clube Esmeraldino. Quero que você deixe embaixo aqui a sua opinião. Falando um pouco mais sobre Vitória, a equipe não vem nada bem nessa Série B, um clube muito tradicional do futebol brasileiro, praticamente o mesmo tamanho do Goiás, a mesma tradição. Inclusive, o Vitória só que não tem títulos nacionais, é uma grande diferença em relação ao Goiás, clubes muito tradicionais do futebol brasileiro. Atualmente na Série B, o Vitória ocupa a 18ª colocação, o Leão só tem 6 pontos conquistados, apenas uma vitória na competição, e foi derrotado no último jogo contra o Botafogo, um duelo também difícil fora de casa, a equipe lá do Barradão acabou sendo derrotada por 1x0 jogando lá no Rio de Janeiro. Apesar disso, são aí 3 derrotas seguidas, então a vitória vem numa fase muito ruim, a equipe perdeu tanto para o Botafogo, também para o Londrina, e 3 jogos atrás para o Coritiba fora de casa. A última vitória foi 4 jogos anteriores contra o Brusque jogando em casa, teve até uma sequência boa nessa temporada ainda, jogando contra o Internacional na Copa do Brasil, conseguiu uma classificação realmente heróica, jogando lá no estádio Beira Rio, venceu por 3x1, acabou classificando para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas na Série B não vem nada bem, até aqui são 8 jogos, com 4 derrotas, 3 empates e apenas 1 vitória na competição. Um jogo também que, mais uma vez, ressalta o favoritismo do Goiás, para esse jogo, o Vitória não poderá contar com o volante Gabriel Bispo. Dessa forma, o técnico Ramon Menezes deverá promover a entrada do João Paulo, deverá ser seu substituto realmente para esse duelo contra o Verdão. Provável escalação do Vitória é com o Ronaldo no gol, Raul Prata na lateral direita, os dois agueiros, o Marcelo Alves e o Wallace. Lateral esquerdo, o Pedrinho. Os três meias formados aí com o João Pedro, o Pablo Siles, o Bruno Oliveira, no ataque, um pouco mais avançados ali, o Soares, Bolota, o Ronan e o Dinei. Dentro desse, dentro dessa escalação do Vitória, eu gostaria de ressaltar, assim, o goleiro Ronaldo, que é muito bom, apesar que falhou aí no jogo contra o Botafogo, mas é um goleiro aí, que tem bastante nome. Lateral direito, o Raul Prata, também bastante experiente, assim como o Wallace, o zagueiro é aquele mesmo, que tem passagem pelo Flamengo, o Grêmio, etc. Um pouco mais avançados, o Dinei, camisa nova aí do Vitória, que é muito goleador. Esse ano também já marcou aí alguns gols, então é bom a zaga do Goiás manter atenta aí durante os 90 minutos. Além, claro, o Vitória tem muitos jogadores velozes pelo lado de campo. O Goiás aí, mais uma vez, terá uma prova bacana, né, pra essa zaga, que não vem sofrendo os gols, melhor dizendo. Nessa Série B, então, será um desafio complicado. Vamos torcer pro Goiás, né, realmente é um jogo difícil, é contra um dos grandes dessa Série B, mas o Vitória tem que aproveitar, né, já que o Vitória não vive um bom momento. Tem tudo pro Goiás sair vencedor dentro desse duelo. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião para esse jogo, seu palpite aí, qual deverá ser, né, o resultado desse jogão de logo mais. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever em nosso outro canal, que é o Goiás News Oficial também, aqui no YouTube, vou deixar o link na descrição do vídeo. Falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu galera! e nos vemos em uma próxima oportunidade. e nos vemos em uma próxima oportunidade. e nos vemos em uma próxima oportunidade. Obrigado.